Hoje é dia de falar sobre o cacau. A fruta traz diversos benefícios à nossa saúde, como prevenir doenças cardiovasculares, aumento da produção de serotonina, contribuindo para uma maior sensação de bem-estar, entre outras ações. Mas não saia por aí comendo chocolate sem moderação, pensando somente nos benefícios do cacau. No chocolate, o cacau não está sozinho e com os demais ingredientes torna-se um alimento calórico, rico em gordura e açúcar. O ideal é que consuma as opções com maior teor de cacau, os conhecidos chocolates amargos. Uma sugestão é ingerir 30 gramas de chocolate amargo por dia, sem favorecer assim o aumento de peso. Vamos mudar o seu hábito em relação ao chocolate?